Então vamos lá, né? Espero que essa interface aqui não seja novidade para vocês. Basicamente na última aula a gente viu este conjunto de barriga de ferramentas aqui, que é de desenho, né? Que está escondido atrás desse lapizinho aqui, né? Então desenhar em linha, eu posso fechar um polígono e ele vai fechar uma face, que eu consigo clicar e pedir para ser estrudado. Fazer um arco por três pontos, um arco pelo centro, uma polilinha, uma spline, né? Que é uma linha curva, que eu não posso bater a barra de espaço, tem que dar ESC. Ou clicar duas vezes no último ponto, tá? O quadrado, que são três pontos, e a circunferência, centro e raio, né? A gente viu que eu posso, quando estou desenhando, digitar esses valores para fazer um tamanho exato. E eu tenho essa ferramenta aqui, que é o Measure, né? Então eu posso selecionar aqui, ó, tecla de atalho ME, tá? A fita métrica. Se eu seleciono numa lateral e dou ME, eu consigo medir, né? Um tamanho e eu consigo ajustar isso aqui, ó. E ele move aquele elemento que está selecionado até que ele fique na distância correspondente. Da mesma forma, selecionei essa lateral e eu vou usar a fita métrica, ME. Porque se eu clico aqui e botar, clicar neste valor da medida, eu consigo ajustar o tamanho. Digitei 20 ao invés de 2. Ok? Dessa forma eu consigo dimensionar especificamente o elemento que eu estou desenhando. Fora disso, eu consigo, enquanto estou construindo, ó, o quadrado ali, ó, eu posso digitar 2, Enter. 2, Enter. E ele fez um quadrado 2x2. Nas versões anteriores a V17, que é a última versão que não é a que vocês estão instalando, acredito que vocês são obrigados a apertar o Tab para digitar a medida, tá? Se não precisa, melhor. Em princípio, a gente deve conseguir atualizar todos os computadores aí nas próximas semanas, uma ou duas semanas, agora que o laboratório vai ter um bolsista. Ok? E, bom, aí vai funcionar exatamente igual. Mas apertando o Tab ou digitando direto, eu consigo digitar. Dá uma medida exata. Vimos, então, todas essas ferramentas aqui de desenho, que vai me gerar polígonos de duas dimensões, que eu posso clicar uma vez em cima para selecionar a face, clicar na face e dar a direção e digitar a altura, né? Aí eu consigo botar uma altura específica. Dessa forma eu faço elementos aqui, né? Que estão separados. Então, se eu selecionar só a face e deletar, ele deletou aquele pedaço, fez um vazio, né? Mas, se eu clicar duas vezes, ele seleciona tudo. E eu posso agrupar tudo isso. E isso aí foi o que deu problema na última aula, né? A primeira complicação que a gente teve. Então, quando eu agrupo tudo, como é que eu posso agrupar? A tecla G vai agrupar, ou o botão direito, e eu seleciono aqui, ó, agrupar. Ou eu venho neste menu aqui, ó, e o primeiro ícone aqui é agrupar. A partir do momento que eu agrupei, quando eu... Se eu tivesse agrupado, acho que eu não agrupei, por exemplo. Ele faz essa caixinha em volta, né? Aí, se eu clico fora, eu não estou editando nada dentro do grupo. Se eu clico uma vez, eu estou movendo o grupo todo, né? Todos os elementos que estão agrupados. É como se fosse uma caixinha que eu botei todos aqueles elementos dentro. Agora eu estou movendo a caixa, tá? E se eu quiser editar, se eu quiser deletar aquele topo novamente, eu preciso primeiro clicar duas vezes para entrar no grupo. Olha como ele mudou a interface, né? Ele me ressalta tudo que está editável naquele momento, que é somente o cilindro, e me deixa um pouco mais escuro o que não está dentro daquele grupo. Lembrando que, se eu desenhar alguma coisa agora, que estou dentro do grupo, o grupo se aumentou para incluir aquele elemento, né? E eu posso ter grupos dentro de grupos, né? Eu poderia entrar no grupo e agrupar isso aqui, ó. Agora eu estou dentro do grupo que contém um cilindro e um grupo que dentro dele tem um cubo, um paralelepípedo, ok? Então, se eu quiser editar o paralelepípedo, eu tenho que novamente clicar duas vezes, tá? Para eu conseguir ativar. Então, eu vou ter essa possibilidade de ter grupo dentro de grupo dentro de grupo. Isso, com o tempo, vai ficar segundo a natureza, espero. Mas, no começo, ele pode ser meio frustrante, tá, gente? Vamos dar uma segunda olhada. Eu queria... Essas ferramentas aqui, a gente já viu por cima, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com elas, né? Que, ao invés de eu fazer um polígono e estrudar ele, dar uma altura, eu já faço um volume, né? Então, o primeiro é o volume do cubo, que ele automaticamente, ó, vou usar de novo a fita métrica ME. Já vem com 3,5 por 3,5. Eu não consegui botar nada diferente disso, é porque, provavelmente, um pé por um pé, e aí, por causa da medida imperial que o software usa, é americano, ele vem com esse múltiplo de 35, tá? 10 pés, por exemplo. Mas eu posso, novamente, né? Selecionar essa face aqui e aumentar, por exemplo, se eu digitar 6,5, vai somar aqueles 3,5, e agora eu vou ter 10 metros. Se eu não errei, acertei. Ok? Então, eu posso começar com esse cubinho de 3,5 por 3,5 e ir ajustando ele. Tenho uma meia esfera também, a pirâmide, o cilindro e o telhado. O que eu queria mostrar pra vocês hoje, é esse conjunto de ferramentas aqui, ó. Né? Esses dois a gente já viu. Desenhar elementos de duas dimensões, desenhar elementos simples, e esse aqui é o nosso ferramenta de edição, tá? Então, quando eu tiver sólidos, eu posso unir eles, eu posso subtrair um do outro, eu posso fazer um perfil, seguir um caminho, eu posso cobrir uma tampa, fazer uma malha que vai seguir diferentes alturas, vamos olhar cada um desses aqui, tá? Então, esse primeiro, ele une geometrias. Vou fazer aqui, ó. alinhei um no outro, mas eles são elementos separados, né? Se eu tiver isso aqui agrupado, tecla G, fez um grupo, e o de baixo, tecla G, agrupei, eu consigo unir esses elementos, que hoje, estão separados, né? eu posso vir aqui na tecla, no botão de unir geometria, ou, JG, né? Join Geometry, se eu apertar ali, ó, JG, eu clico num, no outro, e ao dar OK, ele se tornou um único elemento, que está agrupado, né? Então, eu vou entrar duas vezes nele, ó, e eu consigo editar qualquer parte desse elemento, Eu acredito que eu não consigo fazer isso, se os elementos não estiverem agrupados, mas vamos testar, que eu esqueci de testar isso aqui. Consigo sem agrupar também. Ele se torna um único elemento, aí desagrupado, ok? Bom, esse é o unir geometrias. Então, eu posso utilizar isso para fazer, composições, né? Se eu quiser. Botar um lá em cima, repetir o cilindro, botar no lado, acho que vai embora. Posso fazer uma composição volumétrica ali, que, nesse momento, são separados, ó, mas depois que eu der o unir geometria, eu ter que clicar nessa setinha para terminar o comando, ele se tornou um único elemento, ó. Essa é uma única face, ele gerou essa linha aqui, tá? E ele se tornou um único sólido. Que aí eu poderia, por exemplo, utilizar esta ferramenta aqui, ó, que é a Offset Solids. O que ele faz? Ele dá um offset, que nem a gente utilizava no CAD lá, que eu jogo uma linha a uma distância, só que ele joga o sólido inteiro, ou para dentro, ou para fora, efetivamente reduzindo ou aumentando ele. Por exemplo, vamos lá, ó. Menos 0,3 metros, ou seja, ele vai diminuir em 30 centímetros. Cliquei, dou ok, ele reduziu. Posso fazer a mesma coisa para fora. Seleciono a ferramenta, vou botar agora vírgula 5 metros. Selecione objetos. Dois cliques, seleciono o objeto inteiro, tá? Porque está desagrupado. Se eu der ok, ele deu um offset, ele aumentou aquele volume, ok? E além disso, eu tenho uma outra ferramenta aqui do lado, esta aqui, que ele faz uma... o shell, ou seja, o princípio é para eu usar exatamente para fazer paredes. Digamos que eu quero fazer que esse sólido aqui é a minha primeira proposta volumétrica para a minha aula de projeto. aí eu vou pegar aqui e vou... para fazer as paredes, eu faço o volume e eu vou determinar qual é a espessura dessas paredes, vamos dizer 20 centímetros. Vou pegar aqui a ferramenta e ele está pedindo qual é o offset, velho. De novo, se for negativo, é para dentro, se for positivo, é para fora, tá? Ou seja, eu estou... esse primeiro volume é a área interna, a face interna das paredes ou a face externa? É a única diferença do negativo e positivo. Botar menos 0,2. Vamos ver se dá certo. Aí eu vou clicar numa face, opa, o sólido inteiro e clico para completar o comando e ele não fez nada, desgraçado. Vamos lá que ele vai dar certo. Shell, vai menos 3, face, ok. Tá. Aí como eu tinha aquele elemento dentro, ele fez esse... sei lá o que, né? Ele juntou o quadrado e... ficou meio bizarro. Mas, não tem problema que isso aí a gente soluciona muito fácil. Só traçar uma linha. E depois que a face estiver dividida, eu consigo deletar isso aqui, ó. Levar até embaixo. Ok? Assim eu vou trabalhando com os elementos. Bom, eu acho que eu dei um offset de um tamanho diferente interno antes e depois esse elemento. Por isso que ele cortou dessa forma. Mas eu posso fazer então as faces, né? Se eu quiser continuar baixando essa face aqui, é só clico na face, posso baixar para tirar aquele pedaço que está faltando e ajustando o tamanho que eu quiser aqui, a forma que eu quiser. Vimos aqui então esta ferramenta que é o Shell, né? Faz uma casca. Esse aqui aumenta e diminui o tamanho do meu ambiente, do meu volume. Esse aqui une a geometria. Esse último aqui, ó, ele arredonda a borda. Aí eu vou dizer quanto, vamos dizer 0,1. E aí eu vou selecionar a borda, né? É que nem o Fillet no CAD ali, ó. Se eu der Enter, ele arredondou aqui, ó. E esse raio aqui foi do valor que eu digitei. No caso, eu li 0,1. Tá? Aí a mesma coisa que eu fiz uma adição aqui, eu posso fazer subtraindo um volume do outro, né? Então eu posso fazer isso aqui e pedir, ó, Cut Geometry. CG. Então tecla de atalho CG. Primeiro eu vou selecionar o que eu quero que sobre, o que vai receber a subtração. depois o que eu vou subtrair. E aí eu dou OK. Então, se eu mover isso aqui agora, ó. Ficou subtraído aquele pedaço. Tá? Se eu não quiser isso aqui, eu posso deletar. esse conjunto ele é meio estranho porque tem alguns passos dentro, né? Então, ó, essas duas ferramentas aqui, ó, tanto união quanto subtração, ele me passa selecione o sólido que vai ser cortado. é o primeiro passo. Então eu sempre vou selecionar primeiro o elemento que eu quero tirar um pedaço. Dois cliques ali e selecionei esse elemento. Logo em seguida ele pergunta, selecione os sólidos que você deseja remover. Porque eu poderia ter mais de um sólido, né? Eu posso de um mesmo elemento subtrair cinco, seis elementos que não tem problema. Vou selecionar todos esses elementos que eu quero subtrair e só depois eu vou clicar na setinha aqui ou Enter. as duas coisas funcionam igual. E aí eu consigo mover isso pra fora e ele subtraiu daquele elemento. E fez, já automaticamente gerou essa face aqui pra mim. Aí um que é bem interessante é, bom, eu tenho desenhado sempre neste plano, né? Mas não preciso, eu vou desenhar agora de pé, ó, quatro metros. Vou tentar desenhar de pé. apertei a tecla Shift quando eu achei o eixo que eu queria, Eu queria o eixo azul que é da altura, eu apertei a tecla Shift e agora mesmo que meu mouse vá pro lado, enquanto eu tô apertando a tecla Shift ele não vai destravar desse eixo, tá? E aqui eu posso digitar lá, ó, soltei o Shift. Posso digitar quatro, Enter. E ele desenhou, ó, já de pé, né? Ele desenhou neste plano aqui, ó, do eixo azul com verde. E eu vou fazer um caminho qualquer, ó. Tá? Então, isso aqui é extrusão por caminho ou varredura ou, em inglês, sweep, tá? Então, o que que eu preciso pra eu conseguir utilizar esse comando? Duas coisas, um perfil, no meu caso, essa face aqui e um caminho, essa linha que eu acabei de criar. Então, selecione a face ou a bordas do perfil que eu quero fazer a varredura. Selecionei. Selecione o caminho e clique em Finish, que é essa setinha aqui. E aí ele fez a varredura, tá? Aí, digamos que eu peguei esse elemento aqui, ó, e eu quis modificar esse vértice. Cliquei e abaixei ele um pouco aqui, ó. Modifiquei esse elemento, fiz essa ponta aqui, que vai ser o meu edifício. Aí ficou esse pedaço aqui, meio torto. Aí eu fui deletar desse lado de cá e acabei deletando aquela face toda ali, ó. Deleto essa linha, essa linha que eu não quero. Opa, não é isso. Aí eu vou tentar fazer essa face de novo. Se eu traçar uma linha aqui, ó. Vamos travar no eixo azul. Cadê o meu eixo? Bom, se eu traçar uma linha que foi totalmente torta ali, e o eixo azul, tracei a linha na expectativa de que ele ia fechar essa face de novo e ele não fecha. E agora? Eu queria essa face aqui, vai ser a fachada do volume que eu estou montando e eu não consigo. O que eu faço? Bom, temos uma outra ferramenta aqui, ó. Que chama Cover, que é exatamente para situações como essa. Ou seja, ele faz a tampa de um polígono que eu acabei deletando, tá? Então eu vou selecionar essa ferramenta e ele me pede, ó. Selecione a borda do lugar que você quer fechar, que você quer botar uma tampa, né? Então eu vou selecionando aqui, ó. Eu vou botar meu mouse em cima da linha e vou dar um Tab. Aí ele selecionou tudo. Não deu certo. Então eu vou selecionar aqui, vou dar um Tab e seleciono a linha de cima. Com o Ctrl eu selecionei, adicionei a seleção. Deixo o mouse ali, dou um Tab, seleciono a linha de baixo e seleciono esta linha para fechar o polígono. Então, selecionei tudo e agora eu vou dar OK e ele fechou novamente e ele fechou novamente o meu volume. Agora eu consegui fazer aquela ponta afundada ali, tá? Adiciona, subtrai, varredura, segue por um caminho. Esse aqui reconstrói uma tampa. Esse aqui a gente viu que ele aumenta ou encolhe em uma determinada distância. Esse aqui faz a parede, né? Então ele vai como se eu desse um Offset 3D ali e deixasse um vazio. Faz a casca. E esse aqui arredonda as bordas, tá? Só faltou este elemento aqui. Esse elemento, ele é para fazer como se eu jogasse um tecido em cima de elementos que estão em várias alturas diferentes. Então, por exemplo, tá? Se eu fizer isso aqui, ó. E agora eu vou tentar fazer um Array com isso aqui. Agora que eu fiz um ponto de referência vai dar certo. Daqui para cá. Então, ó. Eu tenho essas curvas que estão em alturas diferentes e não estão exatamente uma em cima da outra. E eu quero fazer um polígono com isso, tá? Eu posso com esta ferramenta aqui ó. Selecione a face ou bordas para fazer o primeiro perfil. Primeira vou para a segunda seleciono vou para a terceira seleciono para a quarta seleciono quinta seleciono sexta seleciono e dou ok não me desaponte então ele faz a superfície curva ok? Aí, obviamente aqui eu tinha todas a mesma curva mas isso aqui é útil para quê? Fazer terreno né? Se eu trouxer as minhas curvas de nível lá do CAD eu consigo aí modular um terreno que eu quiser para fazer o terreno da aula de projeto que vocês vão ter que fazer no final do semestre ok? Então essa é a ideia. Com isso a gente viu todas essas ferramentas de edição aqui ó não faltou nenhuma e a gente agora tem um exercício então para a gente praticar essas ferramentas e vocês encontrarem dificuldades e eu ajudar vocês com essas dificuldades ok?